e aí galera boa noite galera nós estamos aqui no posto parei agora já andei 400 km parei ali atrás abasteci o carrinho ali ó lá o lecote o lecote ali ó parei no posto aqui e agora vou descansar um pouquinho aqui porque eu tomei um uso energético e agora duro que você pega a estrada o carro se você para para descansar você não dorme mas se você pega a estrada você fica cochilando aí o bichão rebaixadão ali ó a mulher corte o costelete é um aqui ó e aí o outro carregadão mesmo e galera